A bolota é um fruto do carvalho. A sua composição nutricional e sabores são muito interessantes. No entanto, esta não é consumida em grande escala no nosso país, sendo o alentejo um dos poucos cítulos onde esta é utilizada para consumo humano. Sendo assim, o nosso grupo criou um produto, um snack salgado, isento de lactose, apto para vegans e celíacos, com base na farinha de bolota e com toque de tomilho, ao qual demos o nome de Lins. Um snack sustentável, saudável e saboroso.